Uma burraia, praticar, ensino de salário e outras escolas também, por que não? O comentário que eu vou fazer aqui é uma explicação, é para responder algumas perguntas que eu tenho recebido de uma leção. Algumas pessoas acham que esses práticas que a gente faz, os trios, né? Ou o rubut rubut, o tapetapi, o nome do que você vê, eles são coisas diferentes de luta ou só servem para você fazer um movimento bonitinho. O cara que pensa assim, ele não entendeu o cara, então a gente chama isso de clicker, o cara que tem mania de bater, bastou no trânsito, o tempo que faz até o mais burro deles, o deles local que engatou, clica, 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 basta ficar batendo o postão. Sabe todos os exercícios, mas não sabe aplicar. Então vocês têm que entender como é que isso funciona, vamos pegar um bem básico, como exemplo, que eu estou tapando o punho, para poder mostrar a mentalidade que você tem que ter, por que esse exercício existe. Entendeu? Primeiro, se você está em combate de longe, não tem, existe isso. Só que aqui não é combate, só que eu vou deixar uma postão, ó, por aí. Na hora que eu quero matar um índio, outro índio, e ir para o outro lado, eu tenho que chegar perto dele. Como é que eu treino as coisas à corta distância? Usando esses lindos, então você não tem jeito de treinar. Se todo mundo ficar lutando só assim, ninguém morreu, você está tirando um pedacinho do outro, tem que tomar uma pancadinha, não há uma maneira idiota de lutar, que a gente falou que não é, mas não é o calho. O calho, o cara tem um ataque, pode ter 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 ataque, vale, eu tenho que entrar para quebrar o cara, não tem isso. Então, eu estarei naquele curta distância, ou, tecnicamente, eu vou estar dentro do ta-taque, que é o universo onde o cara está, o alcance da arma dele. Ele tem aquele universo, não tem aquele espaço. Na hora que eu entro nesse espaço, ele pode defender como é que está a cara. E quando eu estou longe aqui, medrando, como a gente chama assim, o cara medrando o movimento, você não está fazendo a coisa funcionar. E o único jeito que você se condicionar é repetição para a cama daquilo. Você pode reparar o seguinte, você tem meus alunos lutando, desgraduado, isso aqui, a mão viva, ela entra o tempo inteiro. Não sei dos outros alunos da escola, pode ser que funcione, outro não. Mas a gente tem que entender como é que você é feito. Então, eu vou pegar o da cupim-punho e vou descascá-lo, tá? Vou entender o que dá para fazer. O que eu posso fazer é o vídeo para vocês entenderem o movimento. Primeiro, se eles tocar de longe, eu posso fazer isso, tá? Ou, às vezes, na mão dele, dependendo da distância. O problema é que a curta distância não dá para fazer isso. Vem, ó, curta distância. O, não dá. O que é o movimento mais curto? É só, vai, esquece. Eu saí, né, se chama ali isso, que é esse giro de quadril, e eu vou fazer o movimento em asa, socando para o lado. Então, esse movimento é bem curto. A curta distância, o movimento é diferente do movimento em sala de distância. Aí, ele aprendeu o movimento. Eu aprendi o movimento. Se o cara me socar embaixo, eu consigo sair e virar o movimento. Depois, ele aprendeu o quê? Viu o meu cotovelo? Travou. Sempre com o polegar embaixo, o braço esticar. Se ele esticar bem aqui, eu não consigo fazer nada, ele pode recortar. Ele vai ter a vontade. Ele aprendeu? Uma segunda coisa. Terceiro, vai. Botou a mão. Puxa o cara e ele controlou aqui. Se eu não tirar a mão rápido, eu dou a escada. Eu vou a mão dele. Ele vai enfiar o facão, qualquer outra coisa. Terceiro movimento. Então, vamos lá. Um, dois, três. Daqui eu aprendi algo natural e direto na cabeça. Quatro. Baixa, cara. Eu só aprendi agora, você não é tido. Vamos lá. Relaxa. Soca para cima. Se ele aprender, ele achar que vai fazer isso, ele vai perder a mão. Ou a mão vai atravessar e vai se aprender a mão no lugar. Se ele está fazendo o escudo direitinho, que só na tela sai, ou no escudo, jogando no escudo, e os escudos filipenos são os compridos, ou no formato de quase o tamanho da manopla, tanto que a gente usa isso no treinamento, ele fez a defesa. O problema agora é para mim. Ele aprendeu a defender por outra distância. O problema é que, se eu deixar a mão dele aqui, ele vai direto na minha cabeça. Então, no pânico, eu já jogo a arma aqui, a minha mão aqui. Ele tem que ser por cima do meu braço. Porque se eu jogar baixo do braço, vai acontecer isso. Vou botar no braço, vou quebrar. Além de poder fazer umas outras manoplas. Então, eu vou explicar aqui agora. Então, estou aqui. Aí, o que acontece? Eu vou tirar da frente para eu morrer, eu vou tentar acertar a perna dele e vou tentar segurar com vontade. Ele agora, ou seja, eu aprendi a tirar e bater. E ele agora, vai tentar puxar para evitar a sua condensa. Porque se eu, vamos lá. Se eu carregar daqui rápido, acabou. E aí, só faço assim com o polegar, e posso desarmar com facilidade. Pegar a perna dele. Então, vamos lá. Stop. Um, vai, dois, três, quatro. Isso, ó. Daí, já meteu a mão na âmbito. Já é boa. Vai para aprender hoje isso. Aí vai, depende, põe, põe. Aí vai por cima de ele. Certo? Não abre muito. Ele abriu. Se chama zônio. Se você fizer isso, está dando chance para o teu inimigo entrar. É tudo curto. Bem curto. Tá? Movimentação de quadril, movimento de omplas, movimento de mão. Então, todos os builds, eles têm vários exercícios dentro. Você tem vários momentos. Essa situação inteira, ela não acontece. É impossível você na situação real. Não, o cara vai defender aquilo, o cara vai fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Vamos dizer assim, quase impossível. Só que cada elemento deles, ele te condicionou a fazer uma coisa. Ele te ensinou um segredo. Você sendo um bom professor, você sendo um bom professor, você já sabe que segredos são esses. Se você receber um parâmetro, parâmetro, da minha alma, da sua alma, cada movimento. Entendeu? Todos eles. Não existe nenhum que não tenha propósito no cara. Entendeu? Ah, mas o movimento é inútil. É inútil porque você não sabe como ele funciona. Se você sabe como ele funciona, ele não é inútil. Esse é o segredo do treinamento do cara. A longo prazo, você entender os passeios. Se você ficar só repetindo, eu ficar vendo vídeo no YouTube, assim, qualquer. Você não vai aprender nada. Inclusive esse. Ah, vou ficar repetindo isso aqui, vou aprender e você não vai aprender. Você precisa ter um passeio de treino, que eu estou olhando o que você está fazendo. Por isso que, por exemplo, no combate online, a gente está treinando, mas eu estou olhando e estou corrigindo os alunos à distância, exatamente para o aula presencial. Vídeo pré-gravado, que a gente também tem, não é tão bom. Simples assim. Se você já faz cálido, pode ser que seja bastante razoável. Mas se você não faz cálido, aí não pode ser tão bom. A aula ao vivo transmitida é a mesma aula que você faz aqui. Então, vocês entenderam? Cada exercício desse, ele tem uma série de segredos. E se você não sabe como ele funciona, eu te garanto que você tem um gap no conhecimento. Não importa se é de outra escola, por causa do seu dia, tiver alguma dúvida, pode vir me perguntar. Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá.